Música Olhando todo esse verde é hora de calmaria, de tranquilidade, de falar de coisa boa E pra isso, aqui do meu lado tá o Pedro Escalon, ele que é cantor, vai contar um pouquinho da história pra gente Vai cozinhar, vai ter de tudo um pouco, tudo bem? Bem-vindo Tudo jóia, Guilherme, prazer, eles não diaram estar aqui contigo, bom demais Pedro, como é que começou a sua história com a música? Conta pra nós Cara, eu acho que eu nunca me vi não artista, sabe? Eu venho de uma família de músicos e tudo mais, então assim, eu cresci nesse ambiente um pouco acadêmico, né? Porque minha mãe é professora de música de piano aqui da faculdade e tudo mais Meu vô é maestro, então eu cresci nesse sarau, né? Meio esse sarau de músicos, professora de música e tudo mais Então acho que eu nunca me vi não artista, né? Então eu sou uma cria disso Mas eu sei que você tem um dom especial na cozinha, é verdade? Eu sou apaixonado em pamonha, velho Apaixonado em pamonha Meu avô dizia que quando eu tinha essa idade, sete anos Que quando você crescer, você vai ser, na verdade, dono de uma pamonharia Você comia muito pamonha? Eu comia muita pamonha, velho Era uma coisa impressionante, impressionante Impressionante Tipo sete pamonhas, dez pamonhas, uma sentada É uma coisa impressionante E aí você aprendeu a fazer, né? Aprendi a fazer Vendo minha mãe fazer Vendo o pessoal fazendo na fazenda e tudo mais Então a galera acha que vai Porque pamonha é uma coisa simples de fazer E é uma coisa muito gostosa, né? Uma coisa... Pô, milho é bom demais Tudo que vem do milho é bom demais, Guilherme Não é? É tudo muito... E outra coisa, nós somos produtores de milho, né? Grande produtor de milho Sim, 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 sim Vamos partir pra essa receita, então? Vamos nessa, vamos lá Já tô na parte que todo mundo adora da casa Cozinha, Pedro E do lado de um monte de ingredientes E parece que não é difícil, não, né? O que tem de ingrediente aí? Cara, muito simples Eu acho que... Muito simples, vamos nessa Ó, milho, sal, açúcar, leite, margarina, manteiga e queijo Aí o queijo é um papo meio filosófico Por exemplo, eu gosto muito de queijo Então, por exemplo, eu se deixar... Nossa, eu coloco o queijo Lá vão ter, né? Vontade, assim, muito o queijo Eu vi que pra... Eu não sei se é pra facilitar Mas esse milho aqui que você vai usar Ele é de conserva, hein? Pois é, exatamente Esse milho, eu usei mais ou menos três latinhas de milho, né? De conserva E é isso Vou juntar tudo, né? E vou bater tudo no liquidificador Por dois minutos Até virar uma massa Até virar uma massa Vamos lá, então vamos nessa, então A receita é de açúcar, de doce Vai postar pra quê, gente? Pra equilibrar o tempero Segredo já, então Segredo, segredo Só que equilibrar o tempero é uma coisa meio, né? Dá uma colherzinha bem... Só uma pitadinha A forma já tá untada, né? A forma já tá untada, né? Então, manteiga É pra não pregar, né? Pra não ficar soltinho e tudo mais O cheirinho já lembra a pamonha, né? Cara, já lembra, né? Enquanto a gente espera a pamonha ficar pronta Demora mais ou menos uns 30 minutinhos Lá no forno Que já estava pré-aquecido O nosso roqueiro pamonheiro Gostou? Gostei dessa... gostei Gostei Mas é isso mesmo E é isso mesmo E outra coisa O legal é essa mistura gostosa, né? É isso que faz um Brasil Cheio de diversidade Em Goiás diferente É isso mesmo É isso mesmo É isso mesmo Bora cantar mais um do seu álcool? Vamos nessa Voz Mais leve que o tempo E mais Que a bailarina Pisando em cristais Entre o orvalho E amanhã Sois Dez mil Picassos Pintando a tela Mãe Da terra é a voz Das paixões Dos heróis Dos incêndios frios Gás Minha palavra Virou estrela Brilho Espelho Veloz Da paixão Que se prende A garganta E canta E canta E vira Voz Dos homens Que choram E mais Velha druida Que cala E diz paz Com os olhos De cortesão Faz De mil pedaços O amor Inteiro Prisioneiro E alcoz Nos porões Nas marés Nos umbrais Vazios Traz A prata Que abre Que abre O baú Do tempo Abre E zela Por nós Com a paixão Que se prende A garganta E canta E canta E vira Voz Voltamos Voltamos Para a cozinha O cheiro Está maravilhoso Roqueiro Pomonheiro Está vendo Está vendo Está vendo Eu vou acabar Com um pouquinho Com esse Sigma Que roqueiro Não vai na cozinha E tudo mais Você vai ser o cara O precursor disso É isso aí Vamos nessa Bora tirar do forno Eu quero experimentar Se por acaso Se deu alguma coisa De errado Na verdade Ficou exótico Não ficou ruim Ficou exótico Ficou exótico Mas vai dar certo Bora lá Gente E ficou bonito Olha lá Sérgio Márcio O que é isso Gente Pelo menos Bonito está Olha a textura Guilherme Vamos conferir A textura Bora experimentar Bora para a mesa Se não ficou bom Você não libera não Bora Vamos lá para a mesa Encerrar Comendo E com música Partiu Está muito cheiroso Isso aqui Essa pamonha assada E aí a Isabela Também veio Para experimentar Ela deu uns pitacos Na receita Foi Isabela Eu vim Eu vim acompanhar Ver se esse negócio Funcionou mesmo É a supervisora Em todos os aspectos Do Pedro Não é isso É com certeza Inclusive na cozinha Quem estava rindo Nos bastidores Ela é ela Você acha que ela pode experimentar Eu acho que ela deve Deve ser a primeira Deve ser a primeira Não Eu acho que ela tem que deixar Eu fazer as honras Né gente Eu fiquei Eu nem fiquei na cozinha Pode falar É porque eu tinha combinado Com ela Que se por acaso Se não tivesse ficado Muito boa 100% Ela ia falar Que tinha ficado exótica Que tinha ficado Mas eu acho que Está combinado Então eu vou quebrar O combinado Disco Oh e outra coisa Nós já estamos aqui Tomando café Porque café combina Com a mãe Né gente Vamos brindar Com café aí Muito bem Vamos brinde Brinde a arte Um brinde a música Ó E eu vou Eu vou fazer as ondas aqui Pode? Ó E aquele negócio Você falou do agridoce Dá mesmo por causa do queijinho Fica gostoso Não fica? E o sal A pitadinha de sal Também com açúcar Né Não colocar tanto açúcar Também né Senão fica muito doce Pra mim ficou no tempero ideal Não ficou? Não Gostou? É autorizado? Está autorizado Fica boa Pode fazer pra vender Não pode? Não pode? Corra muito além da escuridão Corra, corra Não desista de quem desistiu O amor que move tudo aqui Não se esqueça que estarei aqui E corra, corra Azul Vermelho Pelo espelho A vida vai passar E o tempo está No pensamento E o tempo está no pensamento No pensamento Boa água Vem, confereee Você tá no pensamento E o tempo está no pensamento Enfim,ивается